Público presente de 19.036 pessoas, não é o público pagante? Pagante de pouco mais de 17.000, 19.000 presentes. Terceiro jogo do Flamengo em Cariacica, terceira vitória. Enquanto o Flamengo não tem o Maracanã para jogar, para mim está muito claro que Cariacica deveria ser o estádio a ser utilizado pelo Flamengo. Pela grande presença de público, estádio lotado, carinho do torcedor, pelo fato de o Flamengo se sentir bem à vontade, tem feito bons jogos, o Tirone falou sobre o primeiro tempo, primeiro tempo equilibrado, o segundo tempo, o Flamengo começa de maneira avassaladora, no final é bem verdade, nos cinco minutos finais, um pouquinho de desatenção e o time dá um pouquinho de oportunidade ao Atlético Paranaense. Dois destaques para mim no jogo de hoje, o Manquelo fez seu segundo gol com a camisa do Flamengo e o Fernandinho, o Fernandinho de fato no primeiro tempo, chamando muitos lances para ser desperdiçando, no segundo tempo ele participa da maioria das jogadas de perigo, e aí é o que o William falou, a gente tem que criticar quando merece crítica e tem que elogiar quando merece elogio. Gostei da participação do Fernandinho hoje, que foi a opção pelo lado direito do campo. O Everton jogou na esquerda, o Guerreiro enfiado e o Fernandinho pela direita. Estou muito curioso para ver como é que o Zé Ricardo vai trabalhar com a possibilidade de ter Diego e Manquelo. Manquelo nem é titular absoluto, né? Manquelo perde a posição em geral, ele é preterido para a entrada do Alan Patrick. Na teoria, o Diego passa a estar à disposição para o próximo jogo, o jogo que abre o retorno no dia 13 contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, é um setor que vai ficar bem servido. Tem o Alan Patrick, tem o Manquelo, tem o Diego, eventualmente dá para mudar, dá para Bimond, um dos dois atacantes de lado, para jogar no 4-4-2. E o torcedor do Flamengo tem motivo para estar contente, William? Lá se vão cinco anos desde a última vez que o Flamengo assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. Isso havia acontecido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2011 e o Flamengo vai dormir na liderança essa noite. As contas, depois a gente até vai falar sobre as contas, o que o Flamengo precisaria para ser campeão do primeiro turno. Não são contas simples, mas o simples fato de poder estar na ponta já é mais um indício de que esse time do Flamengo é um time bem forte.